Final de ano chegando, movimentação do comércio e os francanos estão bem dispostos a investirem bastante na chamada Black Friday, que é uma campanha que estimula o comércio, já dando aí o que a gente pode falar do pontapé inicial das vendas de fim de ano. Pode colocar as imagens, nós temos aí dados de uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Economia da Associação do Comércio Indústria de Franca, que foi a campo e pesquisou a intenção de compra dos consumidores de franca para a Black Friday. Tradicional data de liquidação que acontece na sexta-feira agora, dia 24 de novembro, quando o comércio local funcionará inclusive das nove da manhã às dez horas da noite. De acordo com os dados apurados pela pesquisa, 72 mil francanos irão às compras em razão da data. O tíquete médio de R$ 732,15, movimentando R$ 52,700,000. Os eletrônicos, eles destacam, aparecem como os queridinhos da preferência de compras dos francanos. Depois aparecem os eletrodomésticos com 17,17%, roupas 16,85%, acessórios 9,35%. Outro dado apresentado pela pesquisa é que a maioria das compras, 61,7%, deverão acontecer no ambiente online. É esse aí que a gente está vendo aqui na tela do JRE23. É o comércio virtual ganhando força cada vez mais. As pessoas, elas não estão, estão mudando um pouco seus hábitos, deixando de sair daquela boa prática antiga, tradicional, sai da casa, vai até a loja, conversa ali com o dono, conversa com o vendedor, que muitas vezes é da sua preferência e já aproveita as promoções que são feitas através da rede mundial de computadores, a internet sem sair de casa. E hoje com facilidades, que você pode comprar não só através de sites, mas também você compra através de plataformas e através das redes sociais. Pelo Facebook, pelo Instagram, onde as pessoas também acabam utilizando como ferramentas de negócios. Até mesmo pelo WhatsApp, por que não? Então são compras online. Mas é preciso bastante cuidado, muita atenção para você não perder o seu dinheiro, o seu suado dinheiro e não cair em conto do vigário, em golpe, porque tem muita gente que se aproveita também dessas promoções para tentar enganar as pessoas. Seja, às vezes, até num preço que já é aquele, o habitual, e dizem que é Black Friday, então acaba o consumidor sendo lesado, ou aqueles criminosos mesmo que tentam enganar por completo o consumidor. Então fique bastante atento aí aos cuidados, que a gente já passou dicas muito importantes aqui no JAI 23. Lembrando que o horário de sexta-feira agora, das 9 às 10 da noite, mas especificamente em virtude da Black Friday. Depois, no dia 4 de dezembro, aí sim já começa o horário especial visando o Natal. E a gente já passou todos os dados, vamos voltar nesse assunto também aqui nos próximos dias no JR 23.